Hello pessoas! Então, finalmente comprei meu material O vídeo que vocês estavam pedindo muito, muito, muito No meu Facebook, no nosso grupo No Twitter, enfim Vídeo de mostrando meu material Escolar de 2016 Então, finalmente comprei e vim aqui Mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem Comprei pouca coisa. Esse é meu último ano Na escola, eu tô no terceiro ano Então, eu comprei pouquinha coisa Mesmo bem simples. Espero que vocês gostem Pra começar, comprei essa mochila Que linda, linda, linda que eu amei Olha É a da Ad Santini, ela Ó Tá escrito isso aqui, que se você souber Ela é inglês, você tá entendendo o que tá escrito aqui Eu amei esses detalhes aqui Em preto e branco. É meio Zebrinha, né? De zebrinha E a alcinha também é assim, a alça da mochila Ó, linda, linda Amei, amei, amei E ela custou R$80,00, tá? E vamos começar. Já deixei o meu material Aqui dentro Eu comprei dois cadernos Porque... Eu acho que ainda vai faltar, né? Pro final do ano Porque eu tenho 16 matérias E cada caderno eu comprei de 10 matérias E os cadernos... Caderno, lápis, borracha, caneta Tudo eu comprei na Prolar Que é um lugar bem famoso aqui perto de onde eu moro Então é isso Ó, o caderno eu comprei esse daqui Do Pequeno Príncipe Que eu achei um amorzinho esse caderno Ó Muito fofo Dentro ele é assim, ó Ai, um amor esse caderno Olha os adesivos, gente Eu amo Morro o adesivo de caderno Todo ano eu compro caderno com adesivo fofo E nunca uso As folhas são bem simples Mas tem o desenho do Pequeno Príncipe Achei muito fofo E esse daqui é da Toda Tim É... Eu comprei essa capa Que tem uma coroa Que é de princesa Mas tem vários tipos desse caderno Várias capas E a folha dele é assim Adorei Rosinha Bem decorada É do jeito que eu gosto E assim Aqui dentro ele é de oncinha, ó Rosa E os adesivos dele são assim Adorei Ai, gente Só uma observação, tá? Meu cabelo tá assim, ó Tá natural Esse é meu cabelo real Sem chapinha Acabei de lavar a cabeça Por isso que ainda tá meio molhado Mas enfim Decidi gravar o vídeo Que eu acabei de chegar agora De comprar material Então decidi gravar logo pra vocês, tá? Então não repara muito no meu cabelo Tá bom Os cadernos já mostrei Agora meu estojo Eu sempre compro aquele estojo Mais colorido Mais rosa que tiver Ai esse ano eu decidi mudar, né? Terceiro ano Meu Deus, Fabiane Um pouco mais madura Comprei esse estojo aqui, olha De oncinha Que eu amei Não dá pra ver Eu acho que muito bem Mas ele é de... Tem pelinho aqui, ó Tem pelinho E é bem simplesinho Prata Adorei Achei fofo Então... De caneta Colorida Pra começar Que eu adoro enfeitar meu caderno, né? Acho muito legal Acho que fica muito fofo E então eu comprei essas canetas aqui Que eu amo Tá compacto Todo ano eu compro essas canetas Eu comprei essas quatro cores Rosa, verde, laranja e vermelha E eu adoro ela Porque é a pontinha fina Assim, ó Gente, começaram... É só ligar o celular Pra botar pra gravar Que começam a fazer obra Não sei de onde surge Ligaram uma furadeira agora Mas vamos continuar E agora de caneta normal mesmo Preta e azul Eu comprei essa daqui Da compacto também Que eu adoro essa marca Porque a ponta é mais fininha Então eu gosto bastante, ó Eu acho melhor pra escrever Um azul e uma preta Então... Comprei... Ah, esqueci de mostrar Que eu comprei a roxa também Por isso que eu tava estranhando Porque eu tinha comprado cinco, ó Enfim Fabiane é ótima Pra mostrar isso Comprei esse corretivo Que eu sempre compro corretivo assim, ó Que já é seco Quando passa assim Já tá seco Já pode escrever por cima Porque eu erro bastante, né Então esse corretivo aqui Dá capricho, rosa Meu estojo é normal Mas minhas coisinhas Tem que ser tudo colorida Comprei dois lápis De... Brilhoso, ó Ele é da Faber-Castell Os dois Comprei o texto da Faber-Castell Todo ano eu compro rosa Mas dessa vez Eu decidi comprar o amarelo Uma borracha normal Da Faber-Castell também Duas lapiseiras 07 Que é de qual marca? Peraí, vamos ver Vamos ver Tilibra Da Tilibra E dois Duas Dois grafites Da Faber-Castell também 07 E pra finalizar De material Eu comprei essa agendinha Aqui também, ó Que eu achei ela um amor E foi super baratinha Então ela é muito fofa Tem um picolé aqui 2016 Pra eu me organizar melhor E é isso, gente O material foi isso Comprei essa meia aqui colorida também Porque eu adoro meia colorida Então eu comprei essa azul, ó Pra usar com tênis Cinza E roxa Comprei junto com a mochila Na de Santini E é isso Eu comprei pouquinha coisa Espero que vocês tenham gostado E... Eu acho que essa é a melhor parte De voltar às aulas É a melhor parte, gente É comprar o material Bem, pelo menos pra mim Eu amo Amo comprar material Então eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo O que vocês acharam do meu material Clica bastante em gostei E... Beijo!